Oi gente, como vocês estão? De quarentena? Por aqui quarentena e frio. Juntou duas coisas maravilhosas juntas. Mas é o que eu disse pra vocês já, né? Vamos manter aí o pensamento positivo. Vocês têm dias assim que vocês ficam mais chateadas, sem muita vontade de fazer as coisas, gente, desanimadas? Pois é, eu ando tendo uns dias assim, então eu gostaria muito de estar postando muito mais vídeos pra vocês. Mas é que tem dias assim que realmente estão sendo massacrantes para esta pessoa que faz todos os dias praticamente a mesma coisa, gente. E assim, estudar com a minha filha, acompanhar ela com os temas de casa, ajudar a fazer os temas de casa, tem sido também assim um pouco difícil porque algumas coisas que ela tá aprendendo eu nem lembro mais, né? Porque muita coisa a gente não aprende na escola, né? A gente decora pra passar. Então algumas coisas eu não lembro mais e tem dias assim que são arrastados. Eu espero que os vídeos estejam ajudando vocês a passar por esses dias terríveis aí de quarentena, né? De prisão domiciliar e eu espero que todas vocês fiquem bem, que vocês cuidem da saúde, lavem as mãos, usem álcool gel. Minhas mãos estão ressecadérrimas, porque aonde a gente vai, né? É um banho de álcool gel. Então não reparem também nas minhas mãos, tá, gente? Porque elas estão bem feinhas. E se vocês ouvirem gritos, é a minha filha que está jogando online com os colegas e falando pelo WhatsApp. Então eles jogam, eles gritam. É aquilo, gente. Vida de quarentena. Mas vamos falar do que interessa, né? O vídeo de hoje é para mostrar pra vocês novidades da Natura que chegaram por aqui. Que quem me mandou foi a Botolive Oficial, minha lojinha parceira aí de produtinhos da Natura, Avon, Eldora. A Lívia me mandou, gente, esse Primer Glow aqui, que ele não é lançamento, mas eu não tinha ele, gente. E quem acompanha os vídeos aqui do canal, quem está antenada aí nas novidades de make, na tendência de make, que tem vídeo aqui no canal com pele tendência deste ano, já sabe, já viu que a tendência deste ano é uma pele mais glow, uma pele mais iluminada, uma pele mais natural. E esse tipo de produto aqui ajuda muito vocês a obter este resultado de pele natural, de pele glow. A minha pele está limpa, tá? Então eu vou aplicar ele no meu rosto, pra vocês verem como que ele fica. Ó, ele tem, gente, essa corzinha aqui, que é uma corzinha, segundo a Natura, universal, tá? A cor dele é uma cor universal. Vou dizer que eu concordo plenamente com a Natura? Não, né? Porque eu não sei se ele vai funcionar nas peles negras, eu não sei se ele vai funcionar nas peles bem branquinhas. Eu sempre acho melhor que as marcas lancem um produto pra cada cor de pele. Mas, se a Natura diz que ele funciona em todas as cores, oremos para que isso aconteça. Ó, então o que ele faz, gente? Ele é um primer, ele tem a mesma função de um primer normal, que é preparar a pele pra tu receber, pra pele receber a maquiagem e fazer com que a maquiagem dure mais, com que a base fique mais tempo bonita na tua pele, né? Sem craquelar, sem sair, essas coisas assim. E qual é o principal objetivo do primer glow? Ou manter a maquiagem na tua pele, mas manter também a tua pele com um aspecto de iluminado, gente. Aqui atrás diz, ó, confere um efeito imediato de luminosidade no rosto, ó. Ele deixa o rosto assim, mais iluminado, mais luminoso. De forma homogênea e natural. Não é pra ser uma luminosidade muito falsa. Não é pra ser aquela coisa assim, nossa senhora, passou um brilho na cara, hein, minha filha? Não, tá? É pra ser assim, natural, uma coisa bonita, uma coisa que pertence ao teu rosto. E eu gostei do efeito dele. Gostei muito do fato dele ser resistente à água, gente. Eu mostrei lá no meu stories, lá no meu Instagram. Se tu não me segue no Instagram, tu me faz um favor, tá? Um favor, assim, na minha vida. Vai lá e me segue no Instagram. Eu mostrei pra vocês que eu tinha até lavado louça e o negócio não saiu da minha mão, gente. Tá salvo lá nos destaques, tá? Natura, tá lá nos destaques Natura. Ele, depois que ele seca, gente, ele fica bem mate, bem sequinho na pele. E ele resiste, então, aí, à água. Então, assim, é o tipo de produto que se tu mora num lugar muito quente, se tu transpira, tu pode usar porque ele não vai sair na tua pele por causa de suor, por causa de água, ou por causa de tempo úmido, sabe? Ele não é um primer glow que tem efeito hidratante, que deixa a pele melecada, ou que deixa a pele mais hidratada, assim, a ponto de ficar mais oleosinha, mais molhadinha. Entenderam? Não. Ele é um primer glow só pra deixar a pele mais glow, mais hidratada, mais bonita, assim. Acredito que muitas pessoas vão me perguntar... Só um pouquinho. Acredito que muitas pessoas vão me perguntar se ele é parecido com o BT Glow Shum, da Bruna Tavares, né? Esse aqui é o Cor Honey, gente, que é o meu tom, tá? Que é a cor que eu uso. Ó, peguei aqui o da Bruna Tavares, vou passar aqui embaixo pra vocês verem, ó. A cor, gente, eu achei parecida, ó, esse aqui é o da Natura, esse aqui é o da Bruna Tavares, ó. Olhem só, a cor eu achei parecida na minha mão, que também vocês conseguem ver, ó. Vocês conseguem ver também que o da Bruna, ele é mais um gelzinho mesmo, sabe? Ele é um gelzinho que dá esse efeito luminoso, assim, na pele. E o da Natura, ele tem mais uma textura de primer mesmo. Aquele primer que é pra deixar a pele mais sequinha, pra disfarçar imperfeições. Não é a textura do Blur da Natura, gente, é diferente. O Blur, ele é mais hidratante e ele deixa a pele mais aveludada, deixa a pele um pouco mais hidratada do que esse produtinho aqui, tá? É diferente do Blur, então se tu tem o Blur, tu pode usar ele também, tá? Eles não são o mesmo produto, tu pode comprar esse aqui se tu quiser. Eu, particularmente, gosto bastante do Blur, mas gostei muito desse aqui também por causa do efeito de pele mais iluminada, assim, gente. Claro, eu coloquei pouquinho pra não ficar exagerado, né? Mas, ó, como vocês podem ver, é bem parecido com o produto da Bruna, ó. Só a textura mesmo, gente, que é um pouquinho diferente. O da Bruna é mais gel e o da Bruna, ele matifica mais a pele do que esse aqui. Esse aqui, ele deixa a pele, assim, ó, com um aspecto mais natural, mas também fica sequinho, tá? Só que o da Bruna, ele deixa um aspecto mais mate mesmo, assim, ele deixa aquela pele mate, tu sente que ele matificou a pele. Esse não. Ele fica mate, ele fica sequinho, mas é um produto que, por exemplo, as peles bem secas vão conseguir usar, vão gostar de usar. O da Bruna, em pele bem seca, eu não sei se a pessoa vai conseguir usar, se a pessoa vai se adaptar. Ela tem que hidratar bem a pele antes, tá? Esse já é mais coringa, assim, já funciona melhor em todos os tipos de pele. Eu vou aplicar mais um pouquinho de produto, porque eu quero ver se a pele fica um pouco mais glowzinha, tá? Eu apliquei pouquinho mesmo pra gente ver como que fica com uma camada. E agora eu vou aplicar mais um pouquinho, ó, já que a onda do momento são peles iluminadas. Ó, gente, agora eu gostei do efeito dele. Agora eu coloquei bastante no rosto. Eu tinha testado ele só uma camadinha e só de um lado do rosto, assim, mesmo. Mas com duas camadas, assim, eu não tinha testado. Gente, ele é muito parecido com o BT Glow Shown. Muito parecido, até o brilho na pele, assim, o jeito, o acabamento, o aspecto na pele. Nossa, muito, muito parecido mesmo com esse aqui, com o Honey, a cor, tá? Ó, na minha mão aqui. Tão bem parecidos, tão vendo? Ó, gente, apliquei desse lado aqui do meu rosto, essas duas cores aqui da base Fluida HD misturadinhas, que é a Beige Translúcido e a Beige Médio, acho que é. É a Beige Médio e a Beige Translúcido. Misturei as duas cores, tá? Já peguei um pouquinho da Beige Médio aqui na minha mão. E aí agora eu vou colocar, ó, mais dois pampzinhos da Beige Translúcida, que daí ela fica bem na cor que eu gosto de usar. Ó, fica assim. Vocês estão vendo que cobertura linda, que pele linda, gente? Que ficou com esse glow por baixo, esse primer glow, ó. Deixou bem parelhinha, bem bonita, assim, né, o acabamento da pele. E eu gostei. Não acho que ficou ressecada, tá? E muito menos ficou hidratada, gente, porque, ó, não é hidratante, tá? Ele não é um primer hidratante. Ele é um primer sequinho, que deixa essa luminosidade na pele, prepara a pele, né, protege a pele, aí cria essa barreira de proteção entre a pele e a make, pra maquiagem durar mais mesmo. Gente, olha que pele linda! Depois, quando eu digo que eu sou apaixonada pelos produtos da Natura desde sempre, as pessoas acham que é só porque eu ganho os produtos da Lívia, gente, mas não. Procurem os meus primeiros vídeos aqui do canal. Eu sempre usei e sempre amei. E é assim, ó, essa base é uma base que existia há anos atrás. Eles lançaram agora ela com o nome de Fluida HD e, realmente, ela é um pouco mais líquida. Mas eu tenho uma resenha da primeira base da Natura, sei lá, eu quantos anos atrás, cinco anos atrás, que era essa mesma base, só que ela não era tão fluida assim, mas era esse mesmo cheirinho, essa mesma cobertura e eu sempre adorei essa base. E eu tinha cinco anos a menos, né? Deveria ter uns 33, 32 anos na época. Tô usando o meu corretivo da Aquarela, na cor claro 24, tá? Esse aqui é o cor claro 24 da Aquarela, pra dar aí, ó, uma iluminadinha com esse corretivo que é mais pesadinho, né? Sempre digo pra vocês que esse corretivo, ele não é tão indicado assim pra nós meninas mais velhas, pra nós que já passamos os 35 anos. Mas, como eu quero testar esse primer, eu quero ver se ele vai dar uma ajudada aí no disfarce aqui das linhas, né? Eu achei melhor usar esse corretivo aqui pra nós tirarmos aí todas as dúvidas mesmo. Ai, que saudade de fazer uma pele pra sair à noite. Oi, gente! Olha que linda! Maravilhosa! Agora eu vou pegar o meu pozinho da Natura Una, esse aqui, e vou selar tudo isso pra ficar tudo bonitinho, tudo no lugar. Partiu tirar o lacre, vocês estão tirando e colocando o lacrezinho de vocês, vocês estão cuidando do pozinho de vocês, porque se não colocar o lacre, ele vai perder a água que vem, né, nele. Se não usar o lacrezinho, gente, ele perde a água, né, perde o geladinho dele. Então tem que usar o lacre. Eu quero cuidar se depois de todos esses passos, a minha pele vai manter ainda o glow por causa do primer esse, sabe? Porque a intenção de usar um primer glow é manter o glow da pele, né? Mesmo selando ela com pó, mesmo usando corretivo. Ó, gente, fiz um leve contorninho com o blush bronze da Natura, que é o bronze perolado. Esse aqui da Natura Una, né, que vocês sabem que eu gosto. Não gravei porque vocês já estão cansadas de me ver usando esse produto, né? Pra fazer o contorninho aqui em volta do nariz, tá? É o bronze perolado. Nossa, hoje a minha câmera se encantou pelo cenário do fundo e tá brigando comigo, né? Mas então tá, usei esse contorninho aqui, tá, gente? O bronze perolado, ó, como vocês podem ver, se funde super bem com a minha pele, tá? Eu não acho que fica quente demais, eu gosto dessa cor aqui. E aí eu vou usar o meu coral, esse aqui, o coral perolado, como blush. Mas antes eu quero mostrar pra vocês que olhem aqui. Olhem se a minha pele não está com um viço bonito. Ela tá, né, gente? Ela continua com o viço, continua bonita, mesmo depois de selada, né? De eu usar o pó, de eu usar corretivo, de eu usar as basezinhas aí. Então o objetivo do Primer Glow é esse, ó, é manter esse viço, tá? E como ele é um produto à prova d'água, como eu testei, ele coloquei a mão embaixo d'água com ele. E quando eu testei no rosto, eu tomei banho e testei ele embaixo d'água também pra lavar, assim, com água morna que ele vai sair, sabe? Quando tu coloca aquela água quente e esfrega, aí ele sai. Quer dizer que é um produto que ajuda, assim, a manter mais a maquiagem, né? Ajuda a segurar a maquiagem. Porque se ele é à prova d'água, né? Então ele ajuda a fixar a maquiagem. Eu gostei e com certeza, quando eu voltar a trabalhar, eu vou levar ele pro salão pra usar nas clientes. Principalmente agora no inverno, né, gente? Porque no inverno a gente perde o viço da pele, né? A pele fica ressecada, fica diferente. Vou usar um pouquinho do meu iluminador da Natura Aquarela. Esse aqui, que vocês sabem que eu amo. Vou usar ele, gente, mas como vocês viram, ó, a pele está iluminada, tá? Eu vou só dar mais uma ajudada aqui. Aí, gente, temos mais três estrelas para o vídeo de hoje. Que são essas duas sombras retráteis aqui. E esse gloss labial aqui, ó, da Natura Una, gente. Que ele tem brilho e proteção e ação anti-sinais. A cor dele é boca sem, se eu não me engano. É, ó. Ele é rosinha, assim. Então, temos essas estrelas aí também para testar juntas. E as sombras, eu já andei testando, testei embaixo d'água também, coloquei na mão. Mostra, chega no Stories, tá? Me segue lá. Elas secam. Pra quem estava com medo, assim, de usar elas e de depois... Ah, meu Deus! Como é que eu vou usar esse negócio cremoso no olho e vai virar uma meleca? Gente, elas secam. Ó, essa aqui é a Rosé. Ó, ela é retrátil. Estão vendo? Tu gira aqui, ela sobe e desce, ó. Essa aqui é a Rosé. Vocês sabem, né? Que esse estilo... Não só esse estilo, não só esse estilo, mas também os itens, gente, de maquiagem mais natural, mais simples, mais fáceis, também estão na moda. Então, a gente fica lembrando, assim, pensando naquelas makes que a gente usava antigamente. E eu não sei vocês, mas eu usava sombras assim, cremosas, sombras assim, retráteis, inclusive da própria Natura, né? Tem algumas marcas grindas que têm essas sombras, né? Que lançam aí, que lançaram. Depois que seca, ela não sai. Então, tu tem que esfumar enquanto está molhada. Porque depois de seca, ela não sai, gente. E ela seca, tá? Ela seca e se fixa no lugar onde ela está. E não sai com água também, eu testei. Ó, gente, apliquei nos dois olhos e esse é o efeito dela. Estão vendo, ó? É cintilância. E aí, tu tem que dar uma esfumadinha com o dedo nela, tá? Pra ela não ficar marcada ali. Se tu quiser fazer um cut bem marcado, tudo bem. Mas ela é bem cintilante. Aí, agora, eu peguei a azul marinho. E nós vamos tentar fazer um final do olho. Não sei se vai funcionar. Mas nós vamos tentar, ó. Estão vendo? Ela é pontudinha. Aí, eu venho com ela aqui. Ó, eu vou do meio pro final, aplicando ela. Aí, eu vou vir com meu dedo aqui no meio. Aí, gente, ali, ó, pra esfumar, eu acho que eu vou ter que apelar com um pincel. Peguei aqui, ó, um pincelzinho da Natura mesmo. E vou dar uma esfumadinha nisso aqui. Ficou a maquiagem azul com rosa. Olha só, gente, misturei ali e dei uma esfumadinha com o pincel, ó. E daí, ficou misturadinha as sombras. Aí, a gente pode vir com essa sombra azul e dar uma esfumadinha aqui embaixo, né? Ó, fica assim daí. Aí, gente, eu acho que eu não deveria ter colocado um brinco com pedra verde, né? É um carnaval isso aqui já. Peguei um outro pincelzinho da Natura, ó. Esse aqui é o Olhos Finalização. E vou dar uma esfumada nessa sombra azul, ó. Estão vendo que depois de seca, ela meio que dificulta a tua vida pra esfumar. Então, assim, dá uma esfumada quando ela tá molhadinha, tá? Porque depois que seca, seca. E se vocês puxarem na memória, esse tipo de maquiagem aqui que eu fiz é maquiagem estilo anos 80, estilo anos 90. É, eram umas maquiagens assim, gente, sem côncavo, sabe? Era só aquela cor, assim, no olho. Olha. Ó, assim. E, sinceramente, tem muita, muita mulher que ainda usa maquiagem nesse estilo. Eu sei que não é todo mundo que vai gostar, né? Mas, está na moda. Vou aplicar minha máscara de cílios favorita dos últimos tempos da Natura, que é a Aquarela Volume e Boom. E vocês vão ver a diferença que vai fazer nessa make. Olha isso, gente. Olha a diferença de um olho pro outro. Ela é muito maravilhosa. Ó, gente, ficou assim os dois olhos com máscara de cílios. Eu gostei. Usaria de boas. Só precisaria usar alguma coisa pra iluminar aqui, uma sombrinha mais clara, né? Mais fria mesmo, porque ficou, assim, bem fria a maquiagem. Então, agora eu vou aplicar o batom da Natura Uno, o gloss labial, na verdade, né? Cor boca 100. E ele é gloss, gente, então não tem muita cor, né? A sensação de hidratação que ele dá na boca, vocês não têm ideia. Ó, gente. Lindo esse gloss, né? Eu adorei e eu amei, assim, a hidratação que ele dá pra boca. Minha boca tá bem ressecada por causa do frio. E aí, gente, o que vocês acharam das tais sombras? Retráteis. Eu gostei. Tão vendo que elas não acumulam na pálpebra? Isso que eu achei legal, assim, porque eu tava com medo que elas ficassem acumulando na pálpebra. Porque como eu tenho pelezinha no olho já, né? O meu medo era esse, ó, que elas acumulassem na pálpebra. Mas não. Elas não acumulam na pálpebra. Ficam bem parelinhas. Ó, tu consegue esfumar. Tão vendo que tá bem esfumadinha? Só que são dois tons, assim, mais difíceis, né, Natura? Então, tive que fazer essa maquiagem assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E a pele, gente, olha que bonita que fica. Olha. Ó, onde não tem iluminador aqui, pra vocês não acharem que é efeito iluminador. É muito bom usar um primer, assim, por baixo. E eu digo porque eu testei ele e eu já usava aquele ali da Bruna Tavares, né? Eu gosto bastante desse efeito, assim, de pele iluminada com uma base mais seca em cima. Essa base que eu usei, a Fluid HD, essa aqui, ela não é seca, tá? Ela é uma base mais invernal, assim, ela é uma base ótima pra peles maduras. Mas esse tipo de produto aqui é legal de eu usar também no verão, quando tu quer usar uma base mais seca, uma base mais mate. Mas tu não quer que a tua pele fique com aspecto de pó, né? Então, aplica um produto assim por baixo, que não é oleoso. Esse aqui também não é oleoso, assim como o da Bruna, esse não é oleoso. E ele vai manter a tua pele glow, bonita, iluminada, sem deixar oleosa, com a base mate por cima. Então, é um produto legal pra tu usar tanto no inverno quanto no verão. Eu já gostava do da Bruna, né? Já indiquei várias vezes pra vocês. E agora, super aprovei esse aqui da Natura. Adorei, amei ele. Acho que ele é até mais prático de usar do que aquele ali, que ele tem que abrir, meter a pazinha, fechar. Eu sempre me meleco um pouco quando eu uso ele. Eu amo tudo que é embisnaguinha, assim, que tu consegue usar até o final. Tá bom, gente? Meu cupom de desconto este mês é ETIMAIO, lá na About Live Oficial. Se vocês forem comprar alguma coisa da Natura e puderem, comprem lá, tá? E aproveitem aí os descontos. Gostei muito de tudo, gente. Se eu não tivesse gostado, eu diria pra vocês, gostei. Por incrível que pareça, inclusive, dessa maquiagem rosa com azul. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Se inscrevam aqui no canal, comentem, nem que seja com um coraçãozinho aí. Mandem esse vídeo pra alguém que gosta da Natura. E até o próximo. Tchau, tchau!